Nas mãos do motorista de aplicativo, o boletim de ocorrência registrado por ele, ao ver o nome espalhado nas redes sociais e grupos de WhatsApp. Uma corrida virou caso de polícia. Nunca passei por isso. Faz 49 anos que eu moro em Rio Claro. Nunca, jamais, esperar que ia passar por isso. E como que tem sido a sua vida desde que chegou ao seu conhecimento essa denúncia e essas mensagens que se espalharam por grupos de WhatsApp e redes sociais? É, veja bem, uma pessoa que trabalha com o público é uma coisa muito chata, porque as pessoas entram no carro olhando para você, olhando no meu rosto, porque é a característica da foto, olha para o meu rosto, fica olhando para mim. Eu até pergunto, você está olhando para mim por quê, né? Para ver se a pessoa vai falar alguma coisa. Algumas não falam, não, nada, é normal. Mas eu sei que está olhando para mim devido a foto que ocorreu nos grupos do WhatsApp, sujou a minha imagem. Na verdade, sujou muito a minha imagem, né? É um negócio muito ruim para mim, está se tornando muito ruim. Faz dois dias, na verdade, que eu não durmo direito. Faz dois dias que eu venho passando em branco. E o que de fato aconteceu naquela noite? Veja bem, eu peguei essa garota, foi no Itapuã, Jardim Itapuã, na Avenida 51 do Itapuã. Quando a pessoa não fala para a gente o endereço correto, tipo assim, você sabe onde é o endereço? Foi a primeira pergunta que eu vi, você sabe onde você está indo? Não, só sei que é no lugar lá, assim, assim, assado, né? E aí eu falei assim, bom, então eu vou seguir o GPS. O GPS joga a gente, na verdade, eu tenho até o print do GPS. O GPS jogou eu na Austin Luiz. Poderia, se ela falasse para mim, estou indo em tal lugar, eu viraria às direitas, que seria o mais perto. Enfim, com muitas paradas. Só que o GPS, quando joga para a Austin Luiz, ele é a opção mais rápida. Eu entrei pela Austin Luiz, a pessoa já me questionou, por que eu estaria indo por este lado? Eu falei assim, é um lado normal, estou seguindo o GPS. Logo em seguida, eu fechei os vidros do meu carro, por que? Os ventos iam ser muito fortes ali. Fechei o vidro do carro e liguei o ar para dar conforto ao passageiro. Nós fazemos isso com todos os passageiros, não é só com mulher ou homem, não, é geral, é com todos. Até mesmo eu, quando eu saio na rodovia, eu já fecho o vidro e ligo o ar-condicionado. E a viagem continuou. Só que quando eu fechei os vidros do carro, a pessoa se assustou e pediu que eu parasse o carro. E eu falei que não, eu não posso deixar uma pessoa aqui na pista. Então eu vou entrar na rodoviária, que eu já ia entrar mesmo, que era o caminho que ela estava mandando eu fazer, era o trajeto que ele estava mandando eu fazer. Então eu entrei na rodoviária, quando eu entro para a rodoviária, e parei no primeiro posto. Então eu vou deixar você aqui. A viagem está encerrada. Ela não pagou pela viagem, não sei para onde foi também. Eu segui para a minha casa e, na verdade, eu vinha vindo para a minha casa. Mas já era a última viagem da noite. Só que no dia seguinte, quando uma pessoa me ligou, você está vendo no seu WhatsApp o que está acontecendo? Eu falei, não, eu abri no WhatsApp e isso estava geral. Tinha se espalhado como vírus. Uma mentira enorme estava correndo pelo grupo do WhatsApp. As pessoas estão dizendo que o motorista de Uber foi para o mato com a menina, motorista de Uber não deu tempo de fazer alguma coisa porque a polícia chegou. Isso é tudo mentira. Isso é mentira. Com a repercussão do caso, Danglares ganhou o apoio de profissionais da categoria, que repudiaram a exposição do colega sem provas. A gente conhece o parceiro, sabe que ele é uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora. E nós todo mundo também passamos de situações semelhantes, né? E eu acho que é injusto uma acusação dessa. Eu acho que teria que ter bastante provas porque a gente não acredita na maldade do nosso parceiro. Quando fala de Uber ou motorista de aplicativo, fala-se no geral, né? Não é apenas um. Então, isso está nos prejudicando. Muitas pessoas estão deixando de utilizar o aplicativo com medo aí do que possa ocorrer. O jornal Cidade procurou a jovem e a mãe que fez a publicação. Elas preferiram não se manifestar no momento, mas afirmaram que um advogado já cuida da situação. Eu quero que realmente eles se retratam porque ela agiu de uma forma errada. Tudo que estão falando por aí é tudo uma mentira, um mal entendido. Não aconteceu nada disso. Se aconteceu alguma coisa do que eles estão falando, por que não fizeram um exame nela? Por que não fizeram algo mais a fundo nisso? E deixasse aí, espalhasse isso no grupo de WhatsApp. Era só chegar e conversar o que está acontecendo. Não fazer o que eles estão fazendo.